Sejam bem-vindos a mais um vídeo! E nesse vídeo, guys, eu vou mostrar o clipe pra vocês de quando eu reagi à tatuagem que eu fiz no Rabade Fortnite, mano. Pois é, todo mundo sabe que eu tenho tatuagens estranhas, mas se você nunca viu uma tatuagem estranha minha, me segue nas redes sociais aí, mano. Eu tenho um olho no joelho, a lema do Fortnite, uma história em quadrinhos na minha perna, que é um cachorro cagando, escorregando na bosta e caindo. Quer dizer, o skitista passa, escorrega na bosta e cai. Eu falei errado. Mas é isso, mano. Me segue nas redes sociais aí pra gente trocar uma ideia, quem sabe jogar junto. E fica com o vídeo aí, mano, porque foi um dos cliques mais engraçados que eu já peguei. Engraçado não, né, mano? Mas é bem bizarro, bem bizarro. Então, liguei. Ai, meu Deus, esse dia... A minha intro antiga, eu lembro dela até hoje, cara. É como se fosse, tipo, um ano atrás. Então, mano, tô aqui indo cumprir a promessinha com o mano Pedro. Isso aí eu tinha feito uma promessa, mano. E aí, tipo... Aí foi o início de que a merda aconteceu. E eu não gravo o vlog, velho. Meu canal é de gameplay, então eu tô com vergonha. Exatamente. Até hoje eu tenho. Meu Deus, moleque. Cala sua boca. Não, então. É. Também. Mas, mas... Ainda não caiu a ficha de que eu vou tatuar a minha vida. Não, não caiu. Não caiu. Mas, é, eu cumpri. Não caiu. Eu vou ter que cumprir com o desafio, saca, mano? E tá passando um busão aqui porque a gente tá do lado da rodoviária. Não, eu tô com muita vergonha de levantar esse lado. Eu tô levantadinha só. Mas só uma, tá ligado? Só porque aqui tem menos gente. Mas, enfim. Eu vou lá, tá tua forte, né? Até parece que adianta, meu filho. Todo mundo tava te vendo. Tava todo mundo te julgando. Você era o centro das atenções. Todo mundo parou o que tava fazendo. pra olhar você gravar. Com certeza. Pelo amor de Deus, mano. Caralho. Tá bom, vambora. Mas é porque, mano... Vocês vão ver o resultado da tatuagem depois e depois eu converso com vocês. Nós vamos ver. Talvez eu coloque uma gameplayzinha aqui porque meu canal não é de vlog. É, pra que você põe uma gameplay num vlog, mano? Aí eu tava mostrando os tatuadores. Irmão, eu gosto muito de vocês, mas vocês não tão me pagando. É meme, tá? Vamos adiantar aqui. Meu Deus, eu não suporto. Olha a mão dessa mulher que linda. Mentira, é macho mesmo. Mão de mulher. Ele que vai pagar o parto. Edão. O Edão, eu deixo as redes sociais passarem aqui. Porque o Edão é o cara. Cadê? Toma aí, Edão. Ed, Tatu e Tatu e Art. Estúdio do Ed, do pai dele e dos brother lá. Do Khan. Tá ligado? Eles não vão ver esse vídeo, mas... Eu tô falando mesmo, gente. Só segue eles aí. Ele faz, ele faz neotradicional. Mas eu faço mesmo. A gente vai pra Timelapse. Meu Deus do céu, meu filho. Mano, eu me vejo falando e me dá um ódio, velho. Tô pensando. Cala a boca, cara. Cala a boca. Você tá falando demais, mano. E aí começou a estourar a malaiaca, meu querido. Pá! Decal que não arraba. É, meu Deus. O que que eu fiz isso? Esse aí foi o... Foi o início do sonho. Olha isso, mano. E o pior é que ele pegava e ele falava assim... Ô, mano. Com licença, tá? Vou passar a pomada aqui. Ô, mano. Com licença. Passar a vaselina aqui. Tipo, a gente carranchava os bicos, tá ligado? Ai, meu Deus do céu. É difícil. E o pior é que eu chamei um brother. Esse brother que vocês viram lá pra poder me seguir junto. Mano, ele ficou em cima do negócio o tempo inteiro. E tipo... Eu pedi pra ele gravar e ele não gravava tudo. Mas teve umas reações bem da hora. Se ele gravasse mais... Ele podia. Mas é como ele ficava em cima do negócio o tempo inteiro. Em cima do Ed. Com a câmera. Eu pensei assim... Ah, vai atrás. O Ed pode se sentir incomodado de... De tá gravando aqui, tá ligado? Bem de pertinho. Enquanto ele tatua. Acabando com a luz do maluco. Mas eu queria que ele tivesse gravado mais. Mas não dava mesmo, não. Eu entendo. Superbinda... Ah... Meu Deus do céu, mano. Ô... Os... Sei lá. Aos 18, 19 anos da sua idade, velho. É a idade que você é mais bosta. Eu me olho lá atrás e eu penso assim... Meu Deus do céu. Por que eu fazia essas coisas, mano? Pra quem que eu queria mostrar a graça? Tá ligado? Vamos dar uma avançada aqui. Que aqui é só tatuando. Pensa numa tatuagem aqui, tipo assim... Não foi tão fácil fazer ela, não, mano. Pô, só de ver esse vídeo e saber que minha raba não tinha isso, velho. Nossa, essa parte doeu demais, mano. Nossa, essa parte doeu demais, mano. Ó, que costa cabeluda, meu filho. Essa parte aí eu não sei explicar a parada. Mas parece que ele tava uma rasgada na pele dele. Eu não sei se é sensível. Não sei qual é a fita desse lugar aí, não. Mas o colorido doeu muito. Hum, toma. Meu Deus do céu, velho. Pra que que eu fiz isso? O pior é que ele carcava a mão, viado. Era um preto bem... Você vê que é um preto bem chapado. Ele carcava a mão aí. Nossa, isso tava zoadíssimo. Qual do lugar, velho? Não sei se pegou um pouquinho na costela ali pra perto do F. Obviamente não pegou nada na costela, né? Porque tá perto da bacia. Mas enfim, deu demais esse cantinho. E aí tá o resultado, mano. Obviamente eu não vou mostrar aqui. Que que é... Cala a boca, ó, seu filho da... Esse foi o resultado, guys. E, mano, what the fuck, velho? Foi uma coisa, assim, bem... Eu fico olhando hoje em dia e falo... Caraca, que 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 você tá fazendo, meu irmão? E tipo, mano... Não sei, velho, se eu me arrependo. Eu acho que eu não me arrependo, não, saca? Eu só penso que eu fiz uma aposta meio... Meio zoada, só. Mas arrependimento, não. Com certeza, não. Por incrível que pareça, uma das que eu mais gosto. E que tem mais história também, né? Porque, tipo, ninguém... Acho que ninguém tem isso no mundo. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça de se inscrever. Deixar aquele like. Isso me ajuda muito. Me siga nas redes sociais que estão na descrição. Fazendo isso, você me ajuda. Me siga nas redes sociais que estão na descrição. Pra gente trocar aquela ideia e talvez jogar junto. Valeu, falou e tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau.